Vale a pena catar reciclagem em dia de chuva? Quando tá chovendo, vocês saem pra catar reciclagem? Os moradores colocam reciclagem na rua? Deixa aí nos comentários. Meu nome é Jeane Estevam. E o meu é Taciso Estevam. Muito obrigado por vocês estarem assistindo nossos vídeos. Gente, muito obrigado de coração. Muito obrigado pelo carinho imenso que vocês têm com esse casal. A gente fica lendo ali os comentários, gente. A gente faz de tudo pra responder a todo mundo. E a gente tá respondendo. A gente fica muito feliz, gente. A gente fica até emocionado, gente. Pelo carinho que vocês têm conosco. Muito obrigado, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o sininho ativado. Se você também quiser, você também deixa o like. O YouTube vai entender que vocês estão gostando muito dos nossos conteúdos. E também, meus amigos, a gente pede pra vocês aí, carecidamente, que vocês compartilhem nossos vídeos com aquelas guerreiras, catadoras, na cidade de vocês, os catadores. E aí, a chuva atrapalha ou não atrapalha catar reciclagem? Bom, gente, essa resposta já vamos logo responder pra vocês agora. Atrapalha. E atrapalha muito, gente. Quando tá chovendo aqui em Maringá mesmo, a gente não vai catar reciclagem. Por quê? Porque as pessoas não colocam o material na rua, gente. Só quando é aquela chuvinha bem fraquinha, né, gente? Aquele chuvisquinho pouco. Isso. Aumentou já um pouquinho, você pode sair aqui na rua de Maringá. Quem catar reciclagem aqui em Maringá, deixa aí nos comentários. E fala aí se é assim aí no seu bairro. Porque pelo menos nos bairros onde eu e Jane cata, ninguém coloca quando tá chovendo. E também, gente, eu já dou logo um conselho pra vocês aí. Não é bom trabalhar dia de chuva, não. É muito perigoso, né, Jane? Isso. A visibilidade fica muito ruim. Eu aconselho a você esperar estiar pra depois você sair pra catar reciclagem. Por esse motivo. Que eu acredito também não vai valer a pena. Tá bem, né? Porque as pessoas não botam. Eu também não sei como é aí na sua cidade, no seu estado, né, Jane? Porque muda muito. Muda muito, gente. Muda muito de estado pra estado, Jane. Do jeito que muda preço, né? Também a cultura do povo também, né? De se separar o material ou não. Entendeu? Vai saber aí se dia de chuva as pessoas não colocam, né? Mas deixa aí nos comentários que a gente não sabe, pra gente ficar sabendo. O que eu aconselho vocês, e tenham sempre aconselhado aqui a todos, é vocês fazerem tipo uma freguesia, gente. Uma criantela sua. Como assim? Como assim criantela? É simples, gente. Quando você estiver na rua catando reciclagem, você faz amizade com os moradores, faz amizade com os donos de mercado, padaria. Gente, onde tem reciclagem, vocês têm que chegar ali e fazer amizade. Porque ali é onde vai estar o produto da tua empresa, né, gente? Da tua microempresa. Porque a gente sobrevive de reciclagem. Sempre, se vocês puderem... Ó, tá aqui, né, Geno? Isso. Isso aqui é sacola que a gente vai reaproveitar, ó. Pra gente estar doando pra os moradores, tá guardando o reciclado. Porque é caro, gente, sacola. Isso daqui, você levando, entregando pros moradores, ele vai se sentir ali... Não é obrigado, né, gente? Mas ele vai se sentir ali na responsabilidade de guardar o material pra vocês. Já imaginou vocês terem os pontos fixos de reciclagem? A gente aqui mesmo, em Marigá, a gente tem mais ou menos 10 pontos fixos. Por isso que é bom, gente. Você guarda as sacolas, reaproveita as sacolas que vocês puderem, lava elas e vai doando pros moradores e deixa ali o número do telefone. Do telefone. Deixa o número do teu telefone, porque assim, essas pessoas vão estar ligando pra vocês toda vez que encher as sacolas de reciclagem. Aí o que é que você faz? Você já leva outra sacola vazia, pega aquela sacola cheia... Faz uma troca, né? Né, Jane? E também, os moradores vão separar de maneira correta. Eles já vão aprender. É um negócio bom pro morador, né, Jane? Porque o morador não precisa comprar sacola, né? E também não precisa estar colocando na rua, né? Às vezes uma pessoa vem, pega uma coisa, não pega outra e deixa ali tudo rasgado na calçada. Isso vai ser muito bom. Gente, vocês têm que ter esse vínculo com as pessoas na rua pra você estar ganhando dinheiro com reciclagem. Pra quando acontecer, gente, de chover, você não ficar no prejuízo. Verdade. Ó, você já imaginou se a gente não tivesse aqui uns pontos fixos? Olha, hoje é quarta-feira, dia 10. Isso. A última vez que a gente catou reciclagem foi quinta-feira passada na rua, né? Dia 4. Dia 4? Dia 4. Bom, gente, amanhã é quinta, vai fazer 8 dias. Já imaginou se chover 10 dias, 15 dias direto? Que aqui chove, né, Jane? É prejuízo, né? É prejuízo. Você sabe que a gente que é catador de reciclagem, a gente precisa catar reciclagem quase todos os dias pra estar ganhando um dinheirinho legal, né, gente? E quando chove, né, Jane? A gente perde esses dias trabalhados aí. É um prejuízo muito grande, vai fazer falta. Olha aí, tá vendo? Já imaginou se a gente não tivesse um condomínio fixo pra estar pegando esses materiais ou essas casas fixas? É isso aí que eu digo. É muito importante vocês terem lugar fixo pra estar pegando reciclagem. Tem um inscrito aí novo, Jane, que ele deixou lá no comentário. Não lembro agora o nome do rapaz, acho que é Adriano. Eu acho que o nome dele é Adriano. Adriano, se você estiver ouvindo aí, se for você, fala aí nos comentários. E através dos nossos vídeos, Jane, começou a catar reciclagem pra fazer uma rendinha extra. Deixou no comentário aí embaixo. Quem já pega reciclagem em 23 casas, Jane? Olha, que legal. Fora um armazém ou dois armazéns, que ele tá pegando reciclagem. E ele disse que tá ganhando um dinheirinho muito legal, bacana, e tá ajudando ele como renda extra. É isso aí, viu? Faça como o Adriano, que mal começou a catar reciclagem, já tem mais de 20 residências, Jane. Ele já dá mais do que o dobro nosso. A gente aqui pega fora aí, ó, com condomínio e residência, mais ou menos em 8 a 10 lugares só. E ele já tá pegando em quase 30 lugares. Logo, logo, eu acredito que ele vai fazer da reciclagem, Jane, pra ele uma renda fixa. Talvez vai ser a renda principal dele, Jane. Dependendo, gente, dependendo aí o lugar onde você mora, se tiver uns compradores que pagam bem, isso é muito importante. Você tem que procurar pessoas que pagam bem pelo material de você, gente. E também separar o material de maneira correta pra vocês ganharem um dinheirinho, gente. Pra quando estiver chovendo, você não tá nem aí, ó. Você tá de boa, fica ali, ó, deitadinho, né, Jane? Tem um dinheirinho já ali, o seu dinheirinho já tá garantido ali, que você já ganhou antes, né? Tem que estar preparado, catador. Tem que estar preparado, catadora. Tem que estar preparada, né, Jane? Pra esses dias de chuva, pra as diversidades, né, que vai ter contra a reciclagem. Eu não sei se vocês perceberam, o número de reciclagem diminuiu. Mas isso é normal, gente, devido a essa infração aí, as pessoas não estão produzindo muito lixo, né, Jane? As pessoas estão mais seguras, estão comendo ali menos, entendeu, gente? Às vezes já tá muito caro também, né, Cassidy? Tá muito caro. Mas isso vai passar, gente, a infração tá passando. Vai passar e aí, ó, vai ter bastante reciclagem. E a reciclagem dá pra todo mundo, tá, gente? A reciclagem dá pra todo mundo. Com certeza. Não é, Jane? Você tem que ter as manhas. Você tem que ter as manhas. Às vezes eu vejo aí nos comentários, ah, mas aqui tem mais catador do que reciclagem. Bom, meu amigo, já que tem mais catador do que reciclagem, é a hora de você ir lá e fazer a diferença. Vai lá, ó, bate palma na casa das pessoas. Tá aqui uma sacola pra senhora, junto e o reciclado, junto isso e isso, que eu vou passar aqui e venho pegar. Se caso a senhora encher rápido essa sacola, tá aqui meu zap, liga pra mim que eu já vou trazer outra sacola vazia. E aí fica esse círculo aí, ó. E todo mundo ganha um dinheirinho, Jane. Extra ou como renda fixa mesmo, gente, que é o nosso caso aqui, né, gente? É a nossa renda principal. A gente sobrevive da reciclagem. Apesar de eu ser deficiente, já tem alguns problemas também, muito sério de saúde. Não somos aposentados, tá, gente? Não tem nenhum benefício de aposentadoria. O que eu sobrevivo é o que eu ganho da reciclagem, é as coisas que a gente acha na rua, é as coisas que a gente vê no nosso bazar. Gente, dá uma olhada nesse micro-ondas. Ó, tá tudo molhado aqui, gente, ó. Tá tudo molhado. O material tá tudo molhado, gente, ó. Tudo molhado. Mas dá uma olhada nesse micro-ondas aqui, micro-ondas bonitas. Ó, isso aqui também é dinheiro. Já imagineu se esse micro-ondas se for um problema simples e eu conseguir arrumar ele? Por quanto eu não vendo um micro-ondas desse, gente? Dá pra pegar a senha ou não dá aí, rapidinho, num micro-ondas desse? Oxe, com certeza. Oxe, com certeza. Bom, gente, a reciclagem é segredo. Tem muitos segredos, muitas manhas. Pra você sobreviver só da reciclagem, você tem que aproveitar tudo, gente. Tem que aproveitar tudo, tudo mesmo, né, gente? Tudo, tudo. Olha que lindo, vê? Olha. E ele tá todo conservadinho. Deixa eu dar uma olhada aqui atrás dele, gente. Vamos ver se ele já foi pra algum conserto. Não. Ó, ó aí, tá vendo, gente? Ele não foi pra conserto. Tomada dele aqui, ó. Tá tudo certinho aqui, ó. Tá vendo? A gente vai primeiro testar ele todinho. Bom, gente, era isso aí que nós queria passar pra vocês. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Deus abençoe a todos. Tchau! Vamos reciclar. Vamos reciclar.